Padeirinha Padeirinha Repara bem que na vida Repara bem que na vida Nem sou tão vivo homem Padeirinha Pãozinho quente está lá Cara linda cor do trigo E grão sentei o olhar Duas cerejas São teus lábios de caramim E os teus seios mais parecem Duas bolas de berlês Se aos olhos meus És por graça e simpatia O pãozinho mais gostoso Que encontro na padaria Mata-me a fogo Tem pena da vida minha Dá-me ao menos uma bucha Do teu amor Padeirinha 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 Por ti o meu coração Anda mais quente que o forno Onde tu cozes o pão Quem me dera Quem me dera Porque sou também farinha Um dia ser amassado Um dia ser amassado Por tuas mãos Padeirinha Pãozinho quente está lá Cara linda cor do trigo E grão sentei o olhar Duas cerejas São teus lábios de caramim E os teus seios mais parecem Duas bolas de berlês Se aos olhos meus És por graça e simpatia O pãozinho mais gostoso Que encontro na padaria Mata-me a fogo Tem pena da vida minha Dá-me ao menos uma bucha Do teu amor Padeirinha Mata-me a fogo Tem pena da vida minha Dá-me ao menos uma bucha Do teu amor Padeirinha